E aí pessoal, tranquilos? Zamasu BR aqui. Bom, hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre esse canal aqui que tá parado faz um ano já, tá ligado? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre ele. Então presta atenção no vídeo, por favor, que vai me ajudar muito. Então bora logo pro vídeo. Então velho, vocês sabem que eu tenho esse canal aqui, Zamasu BR, que é de Dragon Ball, eu posto alguns animes também, tipo Nanatsu no Taizai, que eu já postei também aqui no canal. Mas hoje em dia eu fiquei um ano sem postar vídeo, tá ligado? E mano, eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu fiquei sem postar vídeo e o que eu tô fazendo agora, mano. Então já fica aí no vídeo, vai ajudar bastante. E quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Então, mano, eu tava sumido porque o meu canal tomou ban, tá ligado? Tipo, tomou ban, tipo strike. Ele tomou alguns strikes e eu perdi, perdeu totalmente a graça pra mim, porque eu vi que eu não ia conseguir ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Que é com o vídeo do Dragon Ball e essas coisas, porque eles tiram a monetização, como é do Dragon Ball, eles que ganham a monetização do dinheiro, tá ligado? Eles ganham o dinheiro do vídeo que eu postei. Por isso, eu fiquei esse ano todo fora. E hoje eu vim voltar aqui pro canal pra falar com vocês, né, pra se inscreverem no meu novo canal, velho. Se você aí, que tá assistindo, gosta de Minecraft, Dragon Ball, essas coisas, gosta de Roblox também, se inscreve lá no meu canal, porque eu tô gravando muito. E o conteúdo é bem legal mesmo, eu trago o Blox Frit até, tá ligado? Então se inscreve lá, mano, porque vai me ajudar bastante, eu tô quase me batendo 400 inscritos lá. Então, por favor, todo mundo que conseguir se inscreve, mano, se inscreve porque vai ajudar a gente, vai me ajudar bastante, beleza? E eu acho que esse canal acabou, mano, esse canal acabou, tá ligado? Eu acho, não, tenho certeza que esse canal acabou e eu vou seguir meu rumo lá, mano. Então, por favor, quem quiser, velho, quem quiser assistir meus vídeos de Minecraft, primeiro dá uma olhada, velho. Eu vou colocar o link do canal aí na descrição, beleza? E dá uma olhada lá. E você que se quer entrar lá, entra no meu grupo do Discord e fala que veio pelo ZamasuBR, beleza? Lá no meu grupo do Discord, beleza? Então é isso, velho, só queria gravar esse vídeo rápido falando um pouco com vocês. Então é isso, um abraço e falou, velho.